Salão de Beleza Mardane, 20 anos deixando você mais bonita. Bem, a gente tem desde manicure, pedicure, né, depilação completa, sobrancelhas, designer de sobrancelha, maquiagem, maquiagem definitiva também, né, limpeza de pele, trabalha com corte, hidratações de vários tipos, né, alisamentos temporários, alisamentos definitivos, né, a gente chama temporário, a maioria conhece como progressiva, né, e mechas, tinturas em geral, né, temos todo tipo de trabalho aqui, né. O que mais a gente tem trabalhado e se especializado mesmo foi no alisamento, a gente tem trabalhado bastante pra isso, também temos produtos, né, temos aqui produtos da shampoos, condicionador, produto apropriado pra pós-arregamento, né, pra oferecer também pro cliente. E a gente já tá há 20 anos, né, trabalhando com o salão, na verdade eu iniciei como manicure, né, há 20 anos atrás, e aí eu me... Os dois anos depois eu comecei com depilação, fiz curso de depilação, iniciei com depilação, na época eu vendia produtos também, e depois de 10 anos trabalhando nessa área, eu decidi fazer o curso de cabeleireira, né, aí a minha filha também já tava me ajudando na época, começou a me ajudar desde bem cedo, começou a trabalhar na área também, e aí vi a necessidade de fazer o curso de cabeleireira. E aí passei a fazer o curso em Rio do Sul, durante seis meses, todos os dias, e aí fazia o curso lá, aplicava aqui, o que eu já ia aprender, já ia aplicando nas clientes, e hoje a gente tá há 20 anos, então, já trabalhando nessa área. É, a gente iniciou, eu e a minha filha, né, há 20 anos lá, 12 anos, que a minha filha tá trabalhando comigo, trabalhei uns 8 anos sozinha, aí faz uns 12 anos que ela já tá trabalhando, e depois disso a gente passou a pegar uma moça pra ajudar, pra auxiliar, né, e foi passando o tempo, há 3 anos atrás eu construí o salão novo aqui, que era dentro da minha casa, agora eu me fiz separado, e acabamos, assim, nesses últimos 3 anos, então, com que estourou o movimento no salão, né, foi bem além da expectativa que a gente esperava, né, e hoje nós estamos, assim, em seis pessoas trabalhando no salão, né, e além disso a gente também tem, é, cista, que trabalha nos dias de semana, e temos também agora a maquiagem definitiva também, que é com a Lúcia, com coranda, né, e, assim, a parte do cabelo, eu tô com mais 3 moças, e a minha filha, daí, na parte do manicure, e também é auxiliar dela, assim, movimento muito bom, a gente, né, nem tava preparado pra isso, assim, tão rápido como me conviu, né. Salão de Beleza Mardane, Avenida Nereu Ramos, número 15, Vila Mariana, em Taió, Fone 3562-1234 So damn beautiful Said you're so beautiful